Oi aí, boas-vindas a vocês aqui no Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção. Então, envia a tua sugestão de pauta para a produção do programa, escreve um e-mail para saudemais.com.br. Hoje a gente conversa sobre ciência e espiritualidade e o que isso tem a ver com a nossa saúde, nosso bem-estar emocional e psicológico. Como se dá a relação entre mente e cérebro? O que são as experiências espirituais que apontam para a existência de uma mente que pode sobreviver à morte do corpo? Tudo bem? Tudo bem, por favor. Aqui no estúdio, Ivan Pinto, psicólogo, palestrante, escritor, músico, compositor e idealizador do projeto Cura Dores de Alma. E Ana Paula Jimmer, facilitadora espiritual, psicoterapeuta e pós-graduando em espiritualidade, estudos da consciência e saúde mental. Ambos participaram da quinta edição do Congresso Internacional de Ciência, Saúde e Espiritualidade, que ocorreu em Juiz de Fora, Minas Gerais, e trazem muitas novidades científicas de lá. Então, inicialmente, Ivan, quero saber de ti como é que a gente pode diferenciar ou aproximar saúde, ciência e espiritualidade em outros tempos? Tudo já foi uma coisa só, a vida racional foi separando? Então, por favor. Pois é. Hoje, pesquisas no mundo inteiro estão sinalizando para a importância de nós conseguirmos unir tudo isto. Porque as pessoas vivem isto na vida delas. É muito difícil tu encontrar alguém que não tenha algum tipo de perspectiva espiritual a nível de inconsciente, a nível de mente. Mesmo uma pessoa que se professa ateia, tem algo dessa espiritualidade dentro dela. Então, desconsiderar isso seria desconsiderar uma parte importante do ser humano. E a ciência, ultimamente, nos últimos anos, vem buscando estudar isso. Ou seja, o que significa, de fato, tudo isso na vida de uma pessoa. Então, o que uma pessoa tem, digamos assim, nessa espiritualidade que pode ser um potencializador da vida dela, ou que pode ser alguma coisa negativa também. Porque, às vezes, as pessoas têm crenças que acabam tendo um viés negativo e que acabam atrapalhando, principalmente no que diz respeito à saúde mental das pessoas. Então, hoje nós estamos aproximando, a partir da ciência, esse potencial, esse conhecimento, para não ter mais aquele preconceito que nós tínhamos de que espiritualidade, religiosidade, na verdade, era crendice, era tabu. Então, hoje nós estamos, na verdade, buscando integrar isso como um potencializador da saúde mental das pessoas. Tanto a psiquiatria quanto a psicologia, a própria medicina, está fazendo muito isso, porque se descobriu, a partir de pesquisas, que isto é muito importante em termos de potencializar um tratamento, por exemplo. Ana, te chamou a atenção algo específico no debate, no Congresso? Ele foi norteado por algum tema? Eu acho que uma das coisas que chamam bastante atenção são as pesquisas relacionadas às crenças das pessoas. O quanto que os rituais, por exemplo, atividades em comunidade, atividades com as pessoas unidas, realizando ali algum tipo de meditação, algum tipo de oração, enfim. O quanto que isso potencializa, inclusive, nelas, uma maior empatia. Essa visão de unificação mesmo, onde todos somos um. Então, as pessoas acabam se tornando menos agressivas. Então, esse é um ponto importante. situações psicológicas também. Então, tudo isso é um ponto importante que a gente vai destacando e que a gente vai compreendendo melhor. A ciência moderna molda, de alguma maneira, a forma com que as pessoas praticam sua espiritualidade? Ou, ainda assim, o que é que falta para aproximar? Como é que vocês enxergam? É, o que a gente pôde perceber, assim, falando de pesquisas em diversos países do mundo, tá? Inclusive o Brasil, que é um dos precursores nesta área, assim. As universidades, principalmente a Universidade Federal de Juiz de Fora, têm trabalhado bastante isso, assim. Que é nós podermos ter um entendimento disto nesse momento. Então, o que que significa para o ser humano a sua espiritualidade? Então, a ciência moderna, vamos dizer assim, e é muito importante nós entendermos isto. Boa parte das universidades pertencem a instituições religiosas. Então, essa separação entre ciência e religião e tal, ela não é, de fato, algo que aconteceu de maneira estruturada. Pelo contrário, é muito mais um preconceito, uma disputa de poder, de espaço, do que propriamente uma realidade. Senão, as universidades não incentivariam a ciência, sendo elas universidades cristãs, por exemplo. A gente tem aqui o exemplo da PUC, da Unicinos, enfim. As universidades, principalmente as privadas, pertencem a instituições religiosas. Então, o que está faltando hoje, com certeza, ainda é mais pesquisas e uma preparação das pessoas para lidar com isto. Porque ou nós temos aquelas pessoas que, na verdade, vão ser pregadoras, ou seja, vão estar preconizando uma determinada religião. Ou nós vamos ter as pessoas que negam todas as religiões. E nós precisamos entender o que o paciente, especialmente, traz dentro dele sobre espiritualidade. Porque é esse conteúdo que precisa ser trabalhado, entendeu? Porque se nós não trabalhamos esse conteúdo, nós simplesmente ignoramos uma parte muito importante da vida dessa pessoa. Quer complementar, por favor? Sim. Inclusive, uma pesquisa bem interessante que foi apresentada, onde 52 países foram pesquisados. E de todas as pessoas que foram entrevistadas, que foram pesquisadas, apenas 1% apresentou patologia importante. Então, 1% é muito pouco a nível de saúde mental. Isso. Bom, se a gente conhecer, por exemplo, a história do Darwin, que eu acho que é um dos grandes cientistas da humanidade. E ele era uma pessoa profundamente religiosa. Inclusive, quando ele começou a descobrir, ele ficou muito em dúvida, porque ele, como cientista, estava descobrindo coisas que afetariam a nossa vida. E ele também ficava em conflito com a religiosidade. Mas hoje a gente sabe que, pessoalmente, as pessoas não precisam ter esse conflito. Saúde mental, saúde física, espiritualidade, mente, são coisas que estão na gente. São coisas relacionadas. Sem dúvida. E os cientistas, em geral, a mais esmagadora maioria deles, eram religiosos. Ou tinham uma religião, tinham uma filiação religiosa. Então, na verdade, tudo é uma jogada de marketing no mau sentido de nós fazermos essa distinção, essa separação. Quando nós começamos a estudar isso, e na minha prática de consultório isso aparece muito, tanto é que o Curadores veio por aí, é o que as pessoas trazem dentro disso que é um conteúdo tabu. Ou seja, ela não pode falar que ela teve uma experiência mediúnica, que ela teve um contato com alguém que já faleceu, ou coisa parecida, porque ela entende que as pessoas vão entendê-la como louca. Ou seja, essa dificuldade, na verdade, de saber o que é uma experiência espiritual, e o que é um transtorno dissociativo, uma manifestação sintomática de esquizofrenia, ou coisa parecida. Então, acho que esse congresso lá, ele trouxe muito para a gente diversos recursos para diferenciação. O que é realmente aí? Inclusive, um dos palestrantes principais lá, que foi o canadense, ele trouxe muitas coisas importantes sobre essas experiências, de como eles pesquisam isso hoje, porque o Canadá também tem bastante pesquisa nesse sentido, mostrando que o ser humano tem isso na sua natureza. Então, não é algo assim, ah, eu vou negar isso aqui, porque isso aqui é doença. Não, o ser humano tem isso na sua natureza, ele precisa ser encarado. Ele precisa de um espaço para isso. Claro, falta muita preparação. Isso é uma coisa que ficou muito claro no congresso também, tanto de psicólogos quanto de psiquiatras, enfim, de terapeutas em geral, para saber incluir esse conteúdo sem doutrinar ninguém. Porque não é essa a função. Se nós queremos ajudar alguém a partir da espiritualidade, nós precisamos ter claro que a espiritualidade é a espiritualidade do paciente, não a espiritualidade do psicólogo ou do terapeuta. Inclusive, pela dificuldade de conseguir conduzir um tipo de situação que chega até a gente no consultório, muitos profissionais acabam não querendo tocar no assunto. Então, você acaba fechando uma porta que pode ser tão importante para o paciente quanto até para o próprio terapeuta, que abre essa oportunidade de poder realmente falar sobre tudo. Porque dentro da terapia não pode existir esse tipo de preconceito. Nós precisamos estar abertos justamente para que isso possa ser conversado. É um ambiente onde o interagente precisa se sentir acolhido. Sim, mas em alguma medida haja um consenso entre os cientistas que existem fenômenos e que, vamos dizer, se a gente não explica, fenômenos transcendentais. Esse é um consenso já, inclusive, um dos problemas hoje é conceitual. Nós não sabemos qual é o conceito exatamente que deve ser aplicado para definir essas experiências. Porque se definiu como experiências anômalas, só que várias pesquisas mostraram que, na verdade, a esmagadora maioria das pessoas tem essas experiências. Então, não daria para se dizer anômala, posto que a maioria das pessoas tem. Então, anômalo é não ter? Bom, também não sei. Então, não temos um conceito claro. Aqui eu estou usando o conceito experiência espiritual, mas também não é um conceito que fique tão adequado assim. É só porque a gente precisa falar de alguma forma. Mas esse consenso da ciência hoje, o que não se tem consenso é exatamente o que é. Então, nós temos as situações relacionadas às pesquisas que mostram a ativação cerebral, ativação cortical, como uma perspectiva de amparo, para entendermos o que é isso. Ou seja, se o cérebro está muito ativo, nós temos uma experiência, então, que seria mais cerebral, mais mental. Mas e nos casos em que ocorrem EQMs, por exemplo, experiências de quase-morte, nós temos uma situação em que o cérebro está em baixa atividade. Então, ele não poderia ter consciência. E, no entanto, as experiências de quase-morte nos mostram que existe consciência. Então, se existe consciência, essa consciência não estaria obrigatoriamente atrelada ao cérebro. Só que nós não sabemos exatamente o que é isso. Então, existe alguma consciência de espírito? Uma consciência que vive após a morte? Bom, não existe um consenso exatamente do que é isto. Existe o consenso de que existe isso. E que, dentro daquilo que a ciência já estudou em termos neurológicos, seria impossível uma pessoa, por exemplo, ter consciência numa situação de um coma profundo. E, no entanto, a pessoa volta de um coma profundo com consciência de coisas que aconteceram em torno dela, dos médicos que estavam atendendo ela, da equipe de enfermagem, ou até mesmo, em algumas situações, consciência de algo relacionado a familiares ou coisa assim que aconteceu naquele período. É como se a pessoa estivesse com a consciência fora do corpo, estou usando uma linguagem aqui só didática, e conseguisse ver ou perceber determinadas situações que estão acontecendo, não só no ambiente da UTI, mas fora dela, com os seus familiares e tal. E isso, assim, são milhares de referências científicas sobre isso, de pesquisas, e muitas pesquisas, com milhares de pessoas no mundo inteiro, mostrando que há, com certeza, um fenômeno, uma situação não explicada, mas que ela existe, já devidamente comprovada. Não se sabe exatamente o que é, mas existe. Eu só vou chamar um intervalo agora, a gente vai seguir o papo em seguida. Então, saúde mais, já volta! Saúde mais, está de volta! E a gente segue o papo com o psicólogo Ivan Pinto e a facilitadora espiritual Ana Paula Dimmer. Então, a Ana estava complementando aqui a gente, né, o papo. Um dado importante, né, já que a gente está falando de Brasil, O Brasil, ele está numa posição importante nesse sentido dessas pesquisas, né? Inclusive, a população brasileira tem um dado também bem significativo. A gente tem quase 90% da população, né, que se diz ter algum tipo de experiência ao longo da vida, experiência espiritual, ou dito chamado, então, experiências anômalas, né? Então, para a gente realmente chamar de anômala, né, teria que ser algo que não fosse do cotidiano das pessoas, né? Então, esse conceito, né, esse nome, ele hoje, ele está sendo ressignificado, a gente pode dizer assim. Também, para quem está ligando a TV agora, a ciência e a espiritualidade é o assunto do programa de hoje, saúde mais. Bom, Ivan, em que medida também, eu te fiz a pergunta sobre a ciência aceitando a espiritualidade, mas a espiritualidade pautando a ciência, como é que, o que é que já se sabe que existe? É, há um consenso, eu diria assim, em geral, na ciência, de que o ser humano tem algo que não estava dentro daquele script fisicalista que definia os nossos conceitos de funcionamento de mente, de cérebro, essas coisas todas. Então, isso já é um consenso. Pelo menos, há um consenso de que existem exceções. Exceções não explicáveis. Esse consenso já existe, assim. Os mais céticos dos cientistas, eles já estão com a certeza de que alguma coisa existe ali que realmente não dá para explicar. Então, isso já é um consenso, assim. A maioria dos cientistas que estudam essa questão relacionada à espiritualidade, consciência, comas, situações de experiências mediúnicas, situações de algum tipo de experiência que antecede a morte, já perceberam a manifestação de algo que comprova que existe uma estrutura dentro de nós, que alguns poderiam definir como psíquica, outros poderiam definir como espiritual, que fala de uma potencialidade muito interessante que pode ser aplicada na nossa vida, no dia a dia e nos tratamentos. Então, uma pessoa, por exemplo, com retardo mental grave, ou seja, comprometimento cerebral, diminuição de massa encefálica e tudo mais, de repente, lá numa situação antes da morte, tem uma lucidez, um aumento de lucidez, algumas horas de absoluta lucidez e conversa com todas as pessoas que estão ali, próximas da morte dela, porque foram chamadas pelos médicos e tal, como se ela estivesse absolutamente normal. E ela não tem condições cerebrais para isso. Então, vários fenômenos destes mostram essa potencialidade. Então, o pensão precisa ser necessariamente em momentos de morte, às vezes num sono profundo, num estado de meditativo profundo. É que nós chamamos isso de expansão de consciência, que é diferente de alteração de consciência. Alteração de consciência tem a ver com situações de alguma lesão neurológica, ou uso de alguma substância psicoativa, ou coisa parecida. E a expansão de consciência, não. A expansão de consciência é quando você consegue, de alguma maneira, expandir. Por que nós trazemos a perspectiva de situações de adoecimento, ou coisa parecida? Porque esses fenômenos são mais observáveis nessas situações e são, de alguma maneira, mais organizados a partir disso. Porque, por exemplo, a pessoa teve uma experiência com meditação, bom, mas não teve nenhum controle daquilo. Um ambiente hospitalar, por exemplo, de uma situação de coma, é totalmente monitorado. Então, fica mais fácil de você medir essas situações. E o que está se explorando hoje é a potencialidade disso em termos de tratamento, em termos de melhora de comportamento, em termos de benefícios, tanto para aquela pessoa que vivenciou essa experiência, quanto para as pessoas que se relacionam com essa pessoa. Então, na verdade, usando a expressão expansão de consciência, uma pessoa com a consciência expandida, com uma perspectiva de melhor consciência das situações, ela se torna uma pessoa muito melhor. Ela se torna uma pessoa com mais chances de melhorar diversos quadros de saúde. As coisas que estou falando aqui, todas estão embasadas em estudos científicos. Só que, se eu fosse citar todos esses estudos aqui, nós só íamos falar do artigo tal, de não sei onde foi publicado, não sei onde e tal. Então, ficaria um assunto muito maçante. Mas o fato é que nós temos todas essas referências, nós temos como apresentar todas essas referências para quem tiver curiosidade sobre isso, quiser aprofundar isso. Porque esses estudos todos são realizados no mundo inteiro de forma bastante rigorosa, e as conclusões são praticamente todas as mesmas. Ou seja, o ser humano tem uma potencialidade muito grande na espiritualidade, que não está sendo aproveitada adequadamente, porque nós não conhecemos isso e nós não sabemos como utilizar. E os estudos no mundo inteiro hoje, voltados para isso, estão voltados para recursos daquilo que a gente percebe que o ser humano não está conseguindo gerir. Ou seja, você usa psicoterapia, você usa remédio, você usa cirurgia, você usa uma série de recursos que todos eles são válidos, sem dúvida, e alguns aspectos não dão conta. Tem aspectos que ficam sem ser, digamos assim, resolvidos. E também as situações que as pessoas passam por cirurgias, passam por uso de medicação e tudo mais, que nós podemos potencializar. Principalmente porque a gente sabe que nós vivemos uma crise sem precedente na humanidade, nesse momento, com toda essa questão de redes sociais, toda essa questão de internet, as pessoas muito perdidas de si mesmas, não sabendo qual é o sentido, o que elas estão fazendo aqui. E nós precisamos muito que o ser humano consiga olhar para si mesmo e saber que ele tem um papel importante, não só para ele, mas para as pessoas com que ele convive e para o mundo. Ana, quando eu te apresentei, dentro do teu currículo, diz que tu és facilitadora espiritual. Como é que funciona isso no âmbito científico? Como é que é esse teu trabalho? Bom, primeiro, existe muito preconceito com isso. Eu acho que a gente conhece muito o facilitador espiritual dentro da igreja, dentro de algum templo, relacionado a alguma instituição religiosa. Mas o papel do facilitador espiritual, eu acho que atrelado muito a isso que o Ivan trouxe. Como é que a gente entende a espiritualidade? Eu acho que a gente precisa conhecer muito o histórico espiritual daquela pessoa, porque muitas pessoas que trazem uma resistência com a espiritualidade, é porque elas tiveram algum coping negativo com a espiritualidade. E o que seria esse coping negativo? Seria uma experiência onde, sei lá, dentro da igreja, ou dentro de alguma situação fora, de alguma instituição, você foi obrigado a fazer determinada coisa, ou você não concordou com alguma situação. E o facilitador espiritual, ele justamente faz aquela condução. Qual é o potencial que existe dentro de ti no sentido espiritual? O que é que você acredita? Qual é a espiritualidade viva dentro de ti? Porque não necessariamente ela precisa estar atrelada a uma religião. Então, o facilitador, ele traz esses conhecimentos, ele traz essa condução. Não é uma determinação, a gente não está ali para pregar nada, mas a gente está ali para conduzir, para fazer com que esse caminho seja fluido. E não seja um lugar onde você tenha que seguir regra A, B ou C, para atingir algum estado iluminado de espiritualidade. Sim, Ivan, no Curadores, então, como é que isso funciona? Na verdade, o conceito de facilitador espiritual, a gente utiliza muito dentro do Curadores, justamente porque o Curadores nasceu dentro da necessidade do meu consultório, no primeiro momento, há 14 anos atrás, não, eu sempre me confundo com o tempo, mas é por aí, que eu percebia muito que as pessoas não tinham espaço que elas pudessem falar de espiritualidade. Porque ou elas iam para uma igreja e lá elas eram doutrinadas, ou elas não tinham onde falar, porque na família muitas pessoas vivem com preconceito e tal. Então, o Curadores nasceu justamente a partir dessa questão da necessidade que as pessoas tinham de manifestar conteúdos espirituais, conteúdos emocionais, onde elas não fossem julgadas e onde elas pudessem ser direcionadas a partir delas mesmas, e não de outras pessoas. Então, não se tem uma verdade para pregar, se tem um propósito, um objetivo de resgatar o que tu traz dentro de ti. E o Curadores utiliza música, utiliza vivências, práticas de meditação em grupo, imersões, etc., justamente para fazer com que as pessoas consigam trazer de dentro delas o que elas acreditam, o que faz sentido para elas. Sim. Quando eu estava me pautando um pouco sobre o debate do nosso programa, eu fiquei pensando quais são realmente as discussões que permeiam ao mesmo tempo cientistas e líderes espirituais. Então, eu encontrei assim, a origem do universo, ela é pautada pelos cientistas e pelo mundo espiritual. Natureza da consciência, propósito de vida, isso a gente pode debater de várias maneiras, como é que vocês enxergam isso? É. Com certeza, nós sempre vamos confluir, divergir em alguns aspectos, pensar diferente, tudo isso faz parte da nossa natureza. Mas existe uma confluência que precisa ser levada em consideração. O ser humano busca explicar a vida, explicar a si mesmo, compreender a si mesmo. E essas ferramentas, porque ciência, religiões, etc., são ferramentas. Astrologia, por exemplo, enfim. Nós vamos ter ferramentas. E essas ferramentas, elas têm um propósito parecido. Então, aqui conflui. Então, na medida em que tu... É muito difícil uma pessoa não buscar algo no sentido de saber quem ela é, no sentido de por que estamos aqui, sabe? O que nós estamos fazendo? Então, esse espaço conflui. A natureza, nós encontramos Deus, no sentido... Pode ser no sentido arquetípico, ou seja, a mente, do psiquismo, ou pode ser no sentido do que nós entendemos existir de ser espiritual ou coisa parecida. Mas nós encontramos na natureza, nós encontramos em nós mesmos, nós encontramos naquilo que, de alguma maneira, manifesta a vida, manifesta a complexidade do universo. Porque nós não conseguimos, nem pela física, compreender, tanto é que se tem a ideia de que o universo ainda está em expansão, ou seja, é como se ele ainda estivesse crescendo, usando uma linguagem popular. Então, nós sabemos que o grande mistério tem uma interrogação. E essa interrogação é feita, de alguma maneira, pela ciência, pela espiritualidade, pelas religiões, pela psicologia, enfim, por todos nós, buscando quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, e como podemos viver esta vida de uma maneira mais feliz, mais interessante. e acho que é isso que, de alguma maneira, conflui, assim. Então, nós estamos buscando, nós estamos vivendo uma espiritualidade, um sentido, um querer conhecer melhor todas as coisas nas mais diversas perspectivas que a natureza humana nos permite buscar. Nós já precisamos fazer a parte 2 desse programa, porque hoje a gente vai ter que encerrar. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, com todos esses conhecimentos. Nossa, que agradecemos. Saúde, mas se despede por hoje. Semana que vem, a gente volta com mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção aqui na TVE. Se cuidem e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.